Cara, eu tava na praia, né? Eu, Helena, Bumba, Tete, a Tite, a Bia, sua roa e a cabeça pra gospe de esmelo, né? Zoando, conversando, quando de repente Tava trocando ideia, tava zoando então Tava na minha sem prestar atenção Foi quando olhei pra trás, quase não acreditei Eu passei mal, eu fio em fio, eu gelei Que gato, tô apaixonada Caraca, que parada irada Se ele quiser me conhecer O que eu faço? O que é que eu vou fazer? Só quero ser sua companheira Se der para a vida inteira Ficante, ou amigo, ou seja, o que for Ele é o meu primeiro amor Cara, o cara é duro, o cara é tipo assim Rolou altas paradas, a gente foi ao cinema A gente saiu, a gente conversou, ele é maior cabeça Ele é tão legal e conquistou geral É gente fina, ele é sensacional Me ensinou a lutar e também a surfar Na boa cara e eu não sei nem nadar O amor, o amor, ele é tão gostoso Tão fofo, lindo e carinhoso Acho que não vai acabar Aí, galera, eu vou casar Só quero ser sua companheira Se der para a vida inteira Ficante, ou amigo, ou seja, o que for Ele é o meu primeiro amor Só quero ser sua companheira Se der para a vida inteira Ficante, ou amigo, ou seja, o que for Ele é o meu primeiro amor Cara, aí tipo assim, o verão acabou, né? E o moleque voltou Eu fiquei super deprimida Afinal de contas, ele era o homem da minha vida Mas cara, minhas amigas me andaram muito bem E me deram a maior força Então tipo assim, eu saí dessa E ainda aprendi uma lição Eu aprendi que homem é que nem biscoito Vai, um, bem, dezoito Só quero ser sua companheira Se der para a vida inteira Ficante, ou amigo, ou seja, o que for Ele foi meu primeiro amor Só quero ser sua companheira Se der para a vida inteira Ficante, ou amigo, ou seja, o que for Ele foi meu primeiro amor Só quero ser sua companheira Se der para a vida inteira Ficante, ou amigo, ou seja, o que for Ele foi meu primeiro amor Ficante, ou seja, o que for Ele foi meu primeiro amor